Olha isso, um trabalho fantástico, uma cena de Minas Gerais, uma pequena pracinha na lateral de uma igreja, olha só a catedral aqui atrás, vamos fazer análise disso aí. Aqui, nesse primeiríssimo plano, a gente tem essa beleza aqui, essa pracinha com pequenas árvores, pequenas sugestões de árvores, isso aqui poderia ser até uma pessoa, quer ver, vou até apagar aqui, isso aqui poderia ser até uma pessoa, deixa eu ver se isso aqui pode ser mais pessoas também, não sei, pode ser, isso faz parte, sabe, isso faz parte, essa abertura de interpretação faz parte da linguagem, você pode fazer um trabalho onde você tem manchas, empastos, quantidade de tinta e isso abrir a interpretação. O todo você compreende, aqui realmente você sente a pracinha, é uma ideia, a ideia é rua, olha a rua aqui, estou riscando a rua, rua, aqui tudo é rua e aqui é a pracinha. Na pracinha você tem alguns elementos e também árvores, como a gente pode perceber aqui, aqui com certeza é árvore. Então, porque isso aqui é árvore, eu fico na dúvida se aquele elemento menor que eu marquei antes, seja árvore também, ainda que este aqui pareça, mas parece, tem uma cabeça aqui também, parece, pode ser árvore, pode não ser árvore, isso não importa. Porque, na verdade, o que importa é a ideia, é a sugestão, é isso que importa, nesse caso aqui, que é figurativo, mas é um figurativo aberto. Em um lugar mais ou menos neutro da composição, essa parte inferior esquerda aqui, a gente tem uma espécie de um casario aqui, sugestivo e expressivo, lindíssimo. Uma espécie de um casario aqui. E aqui também a gente tem uma espécie de uma moreta, uma morada, pode ser também uma casa, essas manchas aqui poderiam dizer que é uma porta, aqui tem um telhado, não sabemos. Área escura, pode ser um valão, pode ser uma pontezinha, isso aqui, uma passagem, pode ser o que for aqui, não importa isso. O que importa é o conjunto e aqui sim, aqui a gente tem certeza. É uma catedral, tem uma árvore aqui também, não marquei aqui antes. Uma catedral com a sua torre imponente. Ao alto, a gente vê aqui a ideia da perspectivação sugerida com muita habilidade pelo Braxa. Você percebe que aqui você tem um ponto, não é um ponto de fuga exatamente, mas você tem uma... A rua começa, ela vai se esgueirando e vai se... Enfim, some na composição. E a gente vê que, como é uma subida, a gente vê essa altura aqui como uma coisa imponente. A catedral passa essa imponência. Olha só a rua aqui. A rua aqui vem no ocre e se esvai, se condensando com o fundo e com o céu. A gente tem alguns elementos aqui que são interessantes. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver no detalhe, que isso é muito bonito, olha isso. No detalhe, lá de cima, vamos lá de cima. Olha aqui. Bastante tinta, bastante impasto, material. Olha só, muito material. Você olha assim e pensa, meu Deus, o que é isto? Vamos ver aqui. Vamos ver, olha aí. Olha a pessoa, que eu não sabia se era pessoa ou se era... Até agora eu não sei. Aqui me parece uma pessoa, tá? Aqui me parece uma pessoa, mas não tenho certeza. As casinhas, olha que linda. Olha a quantidade de matéria que o Braxer coloca aqui. Muita tinta, misturada direto na tela, misturada também na paleta. Às vezes o pincel vem carregado já com tinta e quando ele dá a pincelada, você pode ver que aqui sai azul, sai um tom neutro, sai o ocre, sai um marrom, mas uma sombra queimada. Olha aqui, a pincelada também. Talvez aqui ele tenha dado uma pincelada de vermelho para dar um destaque aqui e aqui. Olha só isso aqui. O pincel retangular, dá para perceber que ele veio chapando com o pincel retangular aqui e a tinta falhou aqui e ele deixou, porque era a intenção dele. Deixa a textura. Ele faz uma pintura muito veloz, muito expressiva. É o expressionismo, isso aqui de fato é uma casa. A gente percebe que essas manchas parecem que são portas, um estabelecimento comercial, a gente não sabe. Uma área mais escura. Ele cria uma síntese aqui. Olha aqui, vou tirar um pouquinho desse zoom. Ele cria uma espécie de uma síntese aqui. E a catedral, a torre da catedral que a gente via antes, quase que era muito simples ver. Agora fica difícil, porque quando a gente dá o zoom, você vê uma plastra de tinta de óleo aqui. Você fala, mas o que isso aqui pode ser uma torre de uma catedral? É uma torre de uma catedral. Olha aqui. Quando você olha assim, você vê a torre. É impressionante. O céu está bem bastante machado. Eu me influenciei muito pelo Bracha, muitas coisas. Fiz muitas pinturas. Eu via o Bracha, chegava em casa e queria fazer isso. Abri meu ateliêzinho em casa e mandava brasa. Essas áreas retangulares aqui preenchidas de tinta. Olha, é fantástico. Realmente é uma riqueza muito grande. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto